Cadê minha meninimis, meus primeiros madrigais Os meus dias de bonança, que conservo na lembrança E o meu tempo de criança, que foi e não voltou mais Cadê meu chapéu baeta, minha rede de varanda Minha bota empoeirada, minha calça amarrotada E a primeira namorada, que eu não sei onde ela anda Cadê minha casa antiga, que hoje só vejo em retrato Minha junta de turino, meu cavalo campolino Essas coisas que eu destino, roubou e jogou no mar Cadê minhas verdes vásias, rodeiadas de capim Minha cela roladeira, meu gibão, minha perneira Que o tempo por brincadeira, resolveu tomar de mim E depois que eu deixei a roça, pra ir morar na cidade Minha água borboleta, morreu na jurema preta Deu ferrugem na roseta, da espora da saudade Ô saudade, ô vidinha nossa Minha água borboleta, morreu na dor Minha água borboleta, com doença moi Minha Maple throw那个 Milha só Minha água borboleta, caralinha Minha água borboleta, litant ela Minha petsosa foul